Música Vice-primeiro-ministro Santacé lança Centro Fraternidade Humana. E a segunda-ané, Vice-primeiro-ministro Santacé, Edgar Peña Pará, lança Centro Fraternidade Humana e a Palácio Presidencial. Enquanto documento Fraternidade Humana antesne, Parlamento Nacional aprova ona, atu adopta nunda documento importante estar ao Timor-Leste nyan, no Timor-Leste nunda nação da Huluk, nebemak adopta documento referen. Documentos Fraternidade Humana antesne, Papa Francisco Hogran Imam Al-Azhar Ahmad Al-Tiab, Assina Ia Abu Dhabi, Ia Lorong Had, Fulan Febreiro, Tinerinrua, Sanulu, Resensiam. Documento Fraternidade Humana, Nudar Documento Papaz, Nomore Samutuk e a Sociedade Nelaran. O Cazaquistão junto ao Santo Padre, o Papa Francisco, onde celebraram, se celebrou um grande congresso, também neste sentido da fraternidade humana de todas as religiões do mundo. E nesta ocasião, o Santo Padre recordou que não é possível senão amar e amarnos entre todas as pessoas que temos fé em Deus, Deus, que temos fé na transcendência divina, que não é possível matar ninguém o nome da religião. Isto é muito importante. E depois que cada um de nós, na religião que temos, os musulmães, os cristãos, os budistas e todas as religiões do mundo, temos que dar testemunho disso que queremos. Para decidirmos sobre os prémios anuais da Fraternidade Humana, foi essa minha primeira, foi o único membro da Ásia, o único membro desse grupo, de cinco personalidades escolhidas para fazer parte do júri 2021-2022. Ouvimos sua santidade, ouvimos o professor doutor Hamada Tayeb, o grande imã de Al-Azhar Cairo. Lemos o documento profundamente, a Fraternidade Humana, redigido pelas duas maiores personalidades intelectuais, espirituais, teólogos do mundo. E a Biba Agné, líder de confissões religiosas sírias, assinamos o Pacto Interreligioso, no dar espaço ida, atuamente luta na relação entre a religião síria e a República Democrática Timor-Leste. Adera tu ximenis, bem-vinda ximenis, diamén. Adera tu ximenis, bem-vinda ximenis, bem-vinda ximenis, a Câmara, 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 a Câmara.